Peno aí, potentista. Me dá desonate de propósito aqui. Não, mano, tem de furinho. Cara, não tem bambuzo. What the... O que é isso? O que é isso? Nossa, eu consegui ter que pegar aquele vó. Ai, Otznarva! Bora, Otznarva! Tô! Pode palicio, Canibai. AAAI! Caralho, tem campo de Grease no meu! Ah, ele podia ter dropado só pra desestacar o endfury dele. O que? Ele veio pra mim? Mano, ele perdeu o bicho e voltou pra mim. Inacreditável, velho. Olha o gen sendo feito na check, o canibal vai lá. O que? Eu consegui antes? Isso não foi um stun, mano. Oh, eu vou tentar head check, mano. Vocês conseguem sair? Pera, tem head check primeiramente? Eu não sei, alguém veio pra mim? Alguém vem pra mim se tem head check? Tem? No edge. Puto, o Hells tá abrindo outro ainda, mano. Não tem head check? Quem que falou sim, mano? Ele me perdeu? Ai, caralho. Ia ser meu plano perfeito, velho. Eu acho que tem portão. Ai, que upd3 grace muito potente. Meu Deus, ele tá em mim. Caralho, o menor! Caralho, o menor! Caralho, o menor! Onde que é esse gate aí, mano? Caralho, o menor! Ele me perdeu? Fez pro hectare. É sete? Tô indo sete então Ah, ele vai tentar, mano Tá safe se eu caísse Se eu tinha meu humano para dar Hilltex Eu não vi os portões, mano Dracarys tem aqui Dracarys, onde tem porta? Tendo um Nossa, caralho, que susto Nove? Nossa, eu tô fugido, mano Nossa, ele só deu W Vamos esperar Cadê ele? Nossa, esse aqui voltou nele Perdeu Nossa, existe um mundo que eu chego nove? Tem alguém aqui para me tancar? Oh, Dracarys, muito monstro Nossa, eu não acredito que eu cheguei aqui, mano Puta Nossa, ele me zonou bem, né? Caralho Zedemon Ai, que bração, mano Brutal Brutal Puxi Irmão Voltou 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 Perfeito Bolão Ué, o irmão fez? Socorro, o espírito de brutal quer me pegar! Socorro, o espírito de brutal quer me pegar! Achei! E ai, galera, foi muito nele! Soco! Ela hitou a palet? Ah não, tem que tentar cair perto do por... Oxê, mano! Pirutinha! Pra ver em tudo, mano. O bom dessa Nurse nova é que se ela erra alguns blinks, tu já afunda o W na mão. Vai embora. Tchau, tchau, tchau.